Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Frank Aguiar Ele acabou desabafando logo após situação chata acontecer com sua família, vai entender Mas nesse meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, estou meio gripado, minha adicção tá horrível Então se sair meio ruim aí, vocês me desculpam logo, tá bom? E como eu falei anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Frank Aguiar Ele acabou usando seu Instagram pra fazer um desabafo na manhã deste sábado 14 Logo após sua família ser assaltada, onde os ladrão quebraram ali o vidro do carro Levaram os celulares e alguns pertences Frank Aguiar usou seu Instagram bastante bravo com essa situação E olha velho, esse é o primeiro vídeo que eu trago assim de Frank Aguiar aqui no canal Rapaz, eu estava até, eu falei, poxa, como vou fazer esse vídeo não Tem que me cobrar mais, eu estou falando de Frank Aguiar Mas enfim rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o desabafo do cantor Olha aí gente, bom dia Aonde nós vamos chegar com esse mundo de vândalos tão cruéis, tão covardes Aqui ontem estava a minha irmã sentada desse lado E a Carol e minha esposa dirigindo Quando foram surpreendidas pelos bandidos Pá, quebraram o vidro Levaram o celular dela que estava aqui Que é uma grande falha também nossa Deixar o Waze com o celular exposto É um gatilho especial para os bandidos, para esses maldosos E aí eles aproveitaram, já que levaram o celular Nesse celular a gente guarda a nossa vida, né? Tem tudo aí, as senhas, todos os códigos nossos E aí infelizmente eles fizeram aquele estrago Que vocês já acompanharam através das notícias aí Conseguimos recuperar as nossas contas sociais Estamos aqui dando notícia Mas nos próximos dias esses bandidos, vândalos Com certeza vão abusar Porque tem os dados da gente lá Contatos e amigos Pedindo dinheiro Fazendo maldade na vida da gente Então a gente deixa esse alerta para todos vocês Obrigado pela compreensão Que Deus nos proteja Sempre, meu pai, hoje e sempre Olha que estrago Pois é, como vocês viram aí Frank é guiado, desabafando sobre essa situação Muito chata que aconteceu com ele, velho Muito lamentável tudo isso E eu espero aí que eles tenham prestado um boletim de ocorrência Para a polícia pegar logo esses miliais Porque é muito complicado, velho Tu é doido Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários Frank é guiado, tá certo, velho Cada dia que se passa as coisas estão ficando Literalmente muito difícil Enfim, rapaziada Esse foi um vídeo rápido para vocês Falando sobre funk e guiar Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento E o que vocês acham é que vocês tenham gostado? Tchau, tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON